Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o motivo que está levando muitos jogadores a terem dificuldades para ativar os novos trailers realistas para a Bedrock Edition na versão de Android e na versão de Xbox, então prestem atenção. Ah, e um detalhe, enquanto a versão de celular Android e a versão de videogame Xbox estão passando por essas dificuldades, muitos estão relatando dificuldades para ativar essas novas opções gráficas, a versão de PC, o Windows de Bedrock, está tendo uma certa, digamos que, facilidade e existe um motivo para isso. Bom, então vamos lá, como sabemos, recentemente Minecraft Bedrock anunciou essa nova opção gráfica, que é como se fosse o retorno dos shaders realistas, que no caso são as texturas realistas, e claro que muitas pessoas ficaram animadas para testar, porém muitas pessoas estão passando por dificuldades, são poucas as pessoas que conseguiram acessar normalmente e claro, existem algumas explicações. Mas antes de tudo, é importante ter em mente o seguinte, se o seu Minecraft já trava normalmente, se o seu dispositivo já trava jogando normal, sem texturas, sem nada realista, é muito provável que você talvez não consiga usar esse recurso, porque é claro, quanto mais o gráfico evolui, mais o dispositivo acaba sendo usado, e para isso existe aquela questão dos requisitos, é preciso ter um dispositivo preparado para habilitar as opções gráficas. Inclusive, já deixa eu responder aqui uma questão muito importante, Renan, é preciso dar uma textura para ter esses novos gráficos, e pessoal, de responder vários comentários, e vou responder novamente, sim, é preciso ter uma textura preparada, que é a textura que tem a configuração PBR, para acessar esses gráficos, digamos que, evoluídos. Então bem, estou aqui de volta nessa matéria oficial que fala sobre esse recurso, e aqui de baixo tem um detalhe que eu não tinha lido ainda, e é basicamente o motivo que leva, é digamos que esse novo recurso está funcionando muito bem na versão de Windows, mas não tão bem na versão de celular e na versão de videogame. Vou traduzir a página e vou ler para vocês. Bom, eu traduzi a página e logo de cara quero mostrar isso aqui, olha só, por enquanto, esses recursos, que no caso são os recursos gráficos, estão disponíveis em pré-visualizações e beta, que no caso é a versão preview e também a versão beta, e os dispositivos são esses aqui, o Windows PC, Xbox e Android, tá legal? Então, explicado isso, agora vamos conferir a parte aqui de cima. Bem, então olha só, nessa parte de cima aqui, temos as características desse recurso gráfico, olha só o que é dito, nosso pipeline de renderização, de iluminação de ferida, se baseia no trabalho que fizemos para rastreamento de raios para o Windows, especificamente o formato de material PBR, Physical Busy Rendering, aí temos aqui, se você construir materiais PBR para blocos de Minecraft, Ray Tracing for Windows, esses são os mesmos materiais PBR que funcionarão com iluminação de ferida. Então, olha só, é como se as texturas RTX, aquelas que usam o sistema Ray Tracing, fosse basicamente, ou fossem basicamente as mesmas que você deve usar que tem um recurso PBR, com esse novo recurso gráfico. Ou seja, o Windows, que já era testado com RTX, já estava bem mais preparado para receber esse recurso, e é por isso que a versão de Windows já está funcionando bem melhor, comparado com a versão de Android e a versão de Xbox. E olha, aqui debaixo eles falam o seguinte, esses recursos são projetados para serem dimensionados em dispositivos móveis, consoles e PCs. Com o tempo, poderemos ajustar os níveis de qualidade para equilibrar desempenho e fidelidade, para que o maior número possível de jogadores possa aproveitar esses recursos. Aí eles continuam, os recursos incluídos nesta primeira visualização técnica incluem, aí temos aqui os recursos incluídos, Mas é importante focar aqui, nesta primeira visualização técnica, ou seja, isso aqui é literalmente o começo dessa nova opção gráfica e a tendência é evoluir. Bom, olha só, de volta aqui no Minecraft Bedrock de Windows, eu acabei percebendo uma outra vantagem que a versão de PC tem na Bedrock. Olha só, clicando na Marketplace, vocês podem vir aqui, pelo menos na versão de PC, e digitar RTX. Ao dar um Enter, a gente vai conferir aqui, olha só, vários mundos que já tem uma textura RTX, inclusive mundos gratuitos. Aí o que eu acabei fazendo? Testei com alguns, está legal, testei esse aqui, testei esse aqui, e olha só, eu cliquei nesse medieval RTX, inclusive estava gratuito, e também baixei normalmente. Aí olha o que eu vou fazer, vou criar um novo mundo aqui, tá? Vou desbloquear aqui as configurações, está legal, em relação às conquistas. Olha só, vou desbloquear, sem precisar baixar nenhuma textura fora do Marketplace, vou colocar aqui no criativo, e eu vou rolar para baixo. E eu consigo habilitar esse novo experimento, tá legal, Render Dragon Features for Creators. Vou habilitar, vou ativar, aqui não preciso fazer mais nada, vou começar o mundo normalmente. Ou seja, eu não preciso nem sequer baixar uma textura fora do Minecraft, porque na própria Marketplace, eu já tenho acesso a uma textura RTX, e que tem essa nova opção gráfica. E para mostrar isso, vou pausar o jogo, clicar em opções, aqui na parte de vídeo, percebam que se eu rolar para baixo, temos aqui essa opção, modo de gráfico, e temos aqui, visualização técnica deferida. E eu posso clicar em mais, tá legal, olha só que interessante, temos aqui as opções. Apesar da textura ser RTX, ela tem a visualização técnica deferida, que é esse novo recurso gráfico, claro. Daqui eu posso mudar para o RTX. Vou mudar, olha só, prontinho, deixa eu sair aqui. E vocês vão conferir que esse mundo aqui, buga aqui o personagem, mas olha só, eu estou jogando com RTX. Mas não é o RTX o nosso foco, por isso, eu posso clicar em opções, e vejam aqui, a mesma textura funciona para habilitar o RTX, e funciona aqui, olha só, com esse novo recurso gráfico, que é a visualização técnica deferida. Ou seja, a versão de PC tem essa vantagem, porque a própria Marketplace tem aqueles mundos, que já vem com esse pacote de recursos preparado. E eu fui olhar na versão de celular, na versão de Android, e não existe, se eu digitar RTX, pelo menos para mim, não apareceu nada. E se você joga na versão de Xbox, escreve aqui nos passos de comentários se aparece alguma coisa. Então a versão Bedrock de Windows, a versão de PC, além de já ter sido testada antes com o sistema Retrace, o que já deixa isso aqui bem mais preparado, que a versão de Android e a versão de Xbox, já oferece alguns recursos lá na Marketplace, que você nem sequer precisa procurar de texturas. Porque existem mapas que já vem com as texturas, que você pode ativar normalmente. Inclusive, eu acabei não mostrando aqui, mas o mapa que eu baixei, já vem com essa textura ativada, tá legal, que é inclusive o nome do mapa, Medieval RTX. Bom, nessa página aqui, temos mais informações sobre esse novo recurso gráfico do Minecraft Bedrock Edition. E aqui, um pouco mais na parte de baixo, olha só, temos informações sobre o hardware, que são os requisitos. Vou traduzir e mostrar para vocês, tá? Bom, traduzir e basicamente são apenas esses dois parágrafos. Eles começam falando o seguinte, você deve ter um hardware apropriado e uma plataforma habilitada para visualização, para executar o recurso, que é o chamado de Fairey Lighting Pipeline. Aí olha só, na versão de PC, uma placa de vídeo compatível com o Retrace não é necessária. E as placas GPUs mais modernas no Windows devem suportar o de Fairey Pipeline, como é com mais dispositivos a seguir. Então, para quem joga na versão de Windows e quer acessar esse recurso, não é preciso você ter uma placa Ray Tracing. A minha é um RTX, tá? Eu consigo acessar o recurso. Aqui fala que as GPUs, as placas de vídeos mais modernas no Windows, devem suportar esse novo recurso aqui. Ou seja, na versão de PC temos a explicação, uma placa de vídeo moderna. Eles não especificaram a capacidade da placa, só se tem uma placa moderna, o que eu achei pouco. O ideal seria especificar mais. Mas beleza, isso aqui é o começo, só legal que esse recurso está chegando. Eu vou me tolerar essa questão aqui. Mas olha só, na versão de Android há um requisito rígido. No momento de que é apenas dispositivos, aí temos aqui a configuração GLES 3, com Android OS 9 e superior para executar o Pipeline. Ou seja, é preciso que quem vai jogar na versão de smartphone, na versão de celular, tenha essa configuração aqui. Bem, de volta aqui na nossa tela inicial do Minecraft. Como eu já falei, para testar esse novo recurso gráfico, temos que ter uma textura PBR. E eu vou deixar aqui na descrição um link. Inclusive, vou mostrar como habilitar, só que tem um detalhe. Como eu falei para vocês, a textura PBR é praticamente a mesma base da textura RTX. Ou seja, na versão de PC, o Windows Bedrock já havia sido testado. E por isso que funciona melhor. Mas para quem for baixar, olha só o que tem que fazer. Vou clicar aqui para criar um novo mundo. Dessa forma. Aí eu vou aqui descer na parte de experimentos. Vou rolar para baixo. E vou ativar essa opção. E agora vamos habilitar uma textura que tinha, digamos que, a característica PBR. Vou descer. Vou deixar o link dessa textura aqui na descrição, que é T-Bone RTX. Essa textura aqui tem a base PBR. E posso começar o mundo normalmente. E prontinho. Acabei de entrar aqui no mundo. E o que vocês precisam fazer nesse momento? Deixa eu mudar o ângulo. Vocês precisam fazer isso aqui. Temos que pausar o jogo. Clicar em opções. Aí vamos na parte de vídeo, que fica exatamente aqui. Tá legal? Temos que rolar para baixo. E se o seu dispositivo estiver habilitado com os recursos necessários, vai aparecer aqui. Modo de gráfico. E aqui vai aparecer visualização técnica de ferida. E essa que é a novidade, tá legal? Que chegou por meio desse recurso. Renan, eu fiz tudo certo. Eu instalei a textura. Consegui entrar, mas não apareceu isso aqui. Ou seja, provavelmente o seu dispositivo não tem os requisitos necessários. Bem, de volta aqui no jogo, eu quero apenas concluir o seguinte. Como podemos conferir, existem requisitos para testar esse recurso. Então se você baixou uma textura RTX e fez tudo certinho, habilitou aquela opção de experimento, mas não apareceu as configurações gráficas aqui na parte de vídeo. Dessa forma aqui, como eu tenho mostrado, olha só, em vídeo lá no final. Se não apareceu essa opção, se o céu não ficou com essa cor aqui, se você está sem essas sombras aqui no Minecraft, provavelmente o seu dispositivo não tem os requisitos, tá legal, para testar. Ah, Renan, mas o meu dispositivo tem os requisitos. Por que não está aparecendo? Pode ser um bug. Lembrando que isso aqui é um experimento. Ou seja, é meio que normal que alguns problemas aconteçam. E por meio desses problemas que estão acontecendo, digamos que a ferramenta ou esse recurso vai evoluir. Então a questão é realmente aguardar. E claro que várias coisas já aconteceram. Teve gente que quando entrava, até funcionava, mas estava muito lento. E volto a dizer, se o seu dispositivo não tem uma configuração tão boa, é provável que isso meio que aconteça legal. Quanto mais o gráfico evolui, mais o dispositivo é exigido. De outras pessoas comentaram que ao testar, logo entrar o jogo cracha. Ou seja, pode ser realmente um bug, mas uma coisa a ser corrigida. E vários outros problemas podem, quem sabe, acontecer. E são detalhes que devem evoluir. Como o recurso é novo, a expectativa é essa. Uma evolução e uma melhoria. Lembrando que é um experimento e por isso que está na versão beta e preview. Aí um detalhe, como vocês podem conferir aqui na versão de Windows, que eu estou testando esse recurso, ele está funcionando muito bem. Mas como eu tenho mostrado lá naquele momento, esse recurso já havia sido testado por meio do RTX na versão de Windows. E por isso que ele já tem um funcionamento melhor em comparação aos outros dispositivos, beleza? E pessoal, por enquanto é isso, tá? Qualquer novidade a mais, qualquer atualização nesse recurso, eu gravo o vídeo aqui no canal explicando as novidades. Mas por enquanto é isso. Se você tem algum problema, você pode relatar o problema, o que aconteceu para ajudar a ferramenta a evoluir. Mas a primeiro momento é isso. Vamos aguardar. Lembrando que esse é um recurso do que está sendo desenvolvido. Não é um recurso finalizado, beleza? E também, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!